Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live de segunda-feira, onde eu preparei com muito carinho e amor para você, com grande aprendizado. Para quem não me conhece, nas redes sociais eu me chamo Rosane, Rosane Cheirinho de Arte. Venha conhecer de perto meu trabalho no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube e também no Telegram, onde você pode estar compartilhando suas pinturas e tirando suas dúvidas mais de perto. Hoje vou estar ensinando rosas, num arranjo bem bonito, bem colorido e também será onde elas estão num vaso de porcelana, com dois passarinhos e um nuninho. Então, ao longo da semana, a gente vai fazendo. Hoje vou fazer aqui no Facebook, quarta-feira no Instagram e sexta aqui no Facebook, novamente às 8 horas. Então, vou dar as boas-vindas a todos que estão chegando e já vou começar a pintura de rosas. Seja muito bem-vinda Maria Silva, Maria Eulália, Sônia Bernardo. Boa noite, Sônia. Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal pessoal chegando, o pessoal do meu grupo do Telegram, que já vai chegar também. Está aqui o link para quem quiser participar, tá? É só clicar que você vai direto lá. Seja bem-vindo, Silvana. Oi, Marluce. Boa noite. Tudo bem? Como você está? Oi, Sil. Tudo bem? Lorena. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite a todas. Marluce. Já estava com saudade de fazer a live, de ter esse contato aqui com vocês, né? Oi, Dirce. Tudo bem? Que a última foi na quarta, né? Então, já passou uns dias aí e eu já estava com muita saudade de estar aqui de novo, pertinho e passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Oi, que bom, Marluce. Então, agora já tem um bom número aqui de pessoas, graças a Deus. Aí, quem quiser também pode compartilhar, que ajuda muito o meu trabalho. E vou estar virando o celular agora e vamos iniciar a pintura. Oi, Luzanira. Tudo bem com você? Oi, Ana Amélia. Tudo bem? Oi, Tainá. Que bom que você está aqui também. Um beijo para você. Boa noite. Fica coladinha na sua mãe, tá? Oi, Ana Amélia. Meu dia foi muito bom, Luzanira. Graças a Deus. Hoje foi um dia bem corrido, mas graças a Deus. Muito bom, com muita saúde. E eu agradeço a Deus todo dia por ter saúde e por estar perto da minha família. Então, para mim foi ótimo. E para vocês? Oi, Dalsy. Dione também, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Vou virar aqui o celular e a gente vai conversando, né? Ai, que bom, Luzanira. Que bom. Está se recuperando tudo bem? Como é que está? Se cuidando com essa coluna, né? Gente, foi tão corrido o dia. Então, eu iniciei já esse aqui. Acho que ontem eu iniciei já para vocês irem vendo. Tá? Eu já tenho programado outras lives aí para vocês, que eu vou ensinar uma boneca também muito linda daqui uns dias. Vou ensiná-los de bichinhos. Está tudo já no script já, tá? Então, vamos lá. Aqui é um arranjo lindo de rosas com dois passarinhos no ninho e um vaso de porcelana. Então, eu vou ensinar uma, duas, três, quatro, cinco rosas viradas. Então, hoje vocês podem, nessas lives, né? De hoje, que inicia hoje, daí tem quarta no Instagram e sexta nós vamos voltar para cá. Eu acredito que vocês vão ter uma base, porque é uma rosa fácil. Então, vão tirar todas essas dúvidas aqui comigo para não se preocupar mais com rosas. E vamos fechar, então, esse negócio de dificuldade da rosa, tá bem? Então, vamos lá. Luzanira, glória a Deus. Luzanira, estou ficando bem, fazendo fisioterapia. Ai, que bom, Luzanira, que bom. É isso aí. Tem que ir devagarzinho, se cuidando, dá tudo certo. Vou fazer aqui um botãozinho, tá? Fechado. E já vou iniciar aqui com a rosa, tá? Então, vamos lá. Eu sempre esqueço de abrir algumas cores de tinta, mas tudo bem, né, gente? Por isso que minhas tintas têm que ficar coladas comigo. Porque se eu deixar longe, aí começa a derrubar, daí vira aquele negócio, né? Então, vamos lá. Vou fazer um botãozinho. Aqui, o botão é muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Porque esse botão aqui é um botão fechado. Então, não tem muito segredo. Você não precisa estar colocando nem a cor vermelha, que seria da rosa, né? Então, vamos lá, gente. Aqui está friozinho, choveu bastante. Então, tá bem gostoso. Ao meu ver, tá? Ai, ai. Vou colocar um pouquinho de branco do lado, de um lado, né? E do outro eu sempre posso escurecer um pouquinho mais. Final de semana, como é que foi o dia das mães? Para quem é mãe? Ganharam presente? Como é que foi? Conta aí para nós. Se vocês ganharam presente, se vocês não ganharam. Eu ganhei, gente. Estou toda metida, né? Meu filho fez almoço, me trouxe um presente, então eu estou muito feliz. Eu sempre falo para ele, eu não vou falar que não precisa, porque eu quero ganhar mesmo. Ai, ai. Eu sou aquelas mães abusadas. Ô, não vai esquecer do meu presente. Não foi assim que eu te ensinei. Ai, ai. Ok. Então, vamos começar aqui. Eu fiz umas folhinhas. Aqui depois a gente também vai... Dá para fazer mais um arranjinho aqui. É uma cor mais cinza, né? Que é aquelas folhinhas lá do fundo. A gente faz a mão livre mesmo, tá? Rita Valente. Boa noite, que lindo. Oi, Rita. Seja bem-vinda. Obrigada, tá? Luzanina, eu até agora ganhei nada. Estou esperando. Ó, cobra eles lá, Luzanina. Fala, oxe. Ainda dá tempo, fala. Aí eu cobro meus filhos. Fala, ó, não me venha aqui, não. Pode trazer um presente. Ana Mélia, eu ganhei presente. Olha, que bênção, Ana Mélia. Ah, você ganhou aquele... De pôr tinta, não foi você? Lindo aquele suporte. Eu adorei aquilo. Vou iniciar a rosa, tá? Ah, aqui tem mais uma folha. Peraí, deixa eu fazer mais uma folha antes. Vou pegar um tom de verde um pouquinho. Ana Mélia, boa noite, Ana Mélia. Eu venho com você. Luzanina, vem depois. Ah, importante que vem, Luzanina. Só fiz uma folhinha aqui, meio desenchavida, tá? Agora nós vamos iniciar a rosa. Vamos lá, gente. Depois dessa aula aqui, eu não vou aceitar mais que vocês falam que a rosa é difícil, viu, gente? Ana Mélia, tudo bem. Que bom. Não vou mais aceitar, não. Então, dá uma olhadinha aqui e depois eu quero ver o que vocês vão falar. Vera, boa noite, Luzanina. Oi, Vera. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à live, tá, Vera? Dia das mães é todo dia, né? Eu tava falando. A gente comemora tudo, porque é uma data, assim, talvez pra reunir mais, ser mais suestiva, né? Mas, dia das mães é todo dia. Olha, tem um fiozinho aqui. Então, é só uma data pra gente ir pro comércio mesmo, se for ver, né? Mas, é gostoso. Queria a gente ter um motivo pros filhos virem, agradar a gente um pouco, né? Escolhi uma cor mais escura, tá? Aqui de dentro para fora. As pontas sempre são mais claras. Eu vou entrar com o branco já. Então, agora eu venho com o branco, de cima para baixo, para clarear. Ó. E vou fazendo sempre a pétala por pétala. Você pode clarear umas mais, outras menos. Aí, vem com o vermelho, vai unindo. Marluz, eu não sou mãe. Mesmo assim, comprei presente pra mim. Passei longe... Passei longe da minha mãezinha. Ai, mas que bom que você comprou pra ela, ela comprou, né? Isso, ela já se deu um presente pra mim. Olha só, Marluz, que coincidência. Eu acabei de colocar lá no meu Instagram, uma pergunta, se você já se deu um presente. Olha que coincidência. E daí, quem quer responder, pode ir lá, pessoal, responder. E daí, eu ainda coloquei assim, se você se deu algum presente já, responda, se a resposta for sim, né? Diga qual foi o presente. Acabei de colocar lá no meu stories lá. Cida Martins, boa noite para todos. Boa noite, Cida, seja bem-vinda a essa live de hoje. Acabei, acabei de colocar lá. Então, agora eu vou fazendo as pétalazinhas. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Enquanto isso, vamos papeando, né, gente? Vocês sabem que esse negócio da gente se dar presente, eu me dou presente direto, tá? Dalila, boa noite. Oi, Dalila, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa live, tá? Marluz, quando acabar a live, eu respondo lá. Ai, obrigada, Marluz. Obrigada pelo teu carinho. Você sempre responde. Você é fiel lá. E tem algumas lá que são que nem você. Eu fico muito feliz, tá? Que assim eu vou conhecendo um pouquinho o meu público. Então, é importante isso, sabe? Esse conhecimento. Daí eu vou sabendo qual é o meu público, o que eu posso ir trazendo e como eu mexo um pouquinho com a arte e terapia nessa minha pós-graduação, tudo isso faz parte, sabe? Desse conhecimento que eu posso estar trazendo através das minhas pinturas, gente. Dalila, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom, Dalila. Então, por isso que eu volto e meio e faço, né? As perguntinhas lá no Instagram. Selina, boa noite. Oi, Selina. Tudo bem? Seja bem-vinda a essa live de hoje. Eu falei para as minhas aqui que eu não vou aceitar que vão reclamar que rosa é difícil. Tá? Porque vocês me acompanhando aqui, vocês não vão achar mais difícil. Agora que eu fiz essa parte aqui de baixo, vou fazer uma base com esse vermelho aqui, tá? Depois a gente entra com o branco à mão livre, ok? E sem medo, tá, gente? Vamos entrar com o branco sem medo. Vou até passar aqui por cima, depois eu faço de novo. Vocês estão conseguindo ver bem a imagem ali? Vocês querem que eu aproxime um pouco mais? Tá dando pra ver bem, mas eu acho que tá um pouco longe com elas. Vê com elas ali, como é que eu perguntei. Selina, obrigado, você tá ficando lindo. Obrigada, Selina. Gente, eu tô usando só um pincel porque vocês já sabem, é uma particularidade minha. Mas vocês podem estar usando até o pituá aqui, tá? Eu quando encasqueto com um pincel, eu faço tudo só com ele. Então, é uma coisa meio pessoal minha aqui. Ana Mélia, minha filha fez aniversário ontem. Fizemos um café da manhã pra comemorar o nível dela e o dia das mães. Mas parabéns pra elas, Ana Mélia. Isso, Ana Mélia, que legal. Muito legal isso, tá? Aqui em casa eu sempre também. Eu sempre procuro comemorar as conquistas. Seja aniversário, seja uma compra de alguma coisa. Sempre. Por menor que for ou por maior que for. Ou a gente sai pra tomar um café. Ou a gente vai comer em algum lugar. Ou pede alguma coisa. Eu acho muito importante isso. Ana Mélia, obrigado. Eu sempre tentei passar isso pros meus filhos. Sabe? A celebração. Então, muitas vezes, quando eu era assim... Meus filhos eram pequenos, às vezes, não tinha naquela época muitas condições. Então, eu fazia um bolinho. Mas eu nunca deixava de fazer. E foi sempre assim. Graças a Deus. A vida toda. Temos que comemorar. Cida Martins. Eu acho linda essas vozes. Mas tento e não sai bom. Ai, Cida. Ana, boa noite a todos. Boa noite. Oi, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. O que eu falo pra você, Cida? Se você tá num grupo lá do Telegram, o risco já tá lá. Certo? Então, você acompanha depois a live em casa e faz junto comigo. Né? Eu falo isso porque eu tenho meus grupos lá dos meus alunos, né? Então, eles também têm essa... Às vezes, tinham essa dificuldade. Mas faz junto aqui com o vídeo. Pra ver se você não... Você vai conseguir fazer. Para o vídeo, faz, acompanha, tá? E a hora que você pegar o jeito da rosa Que você entender a rosa, na verdade Daí ninguém mais te segura, tá? E ela é muito particular também, assim As pétalas, você vai ter o seu jeito, sabe? Ana, eu também não consigo fazer essas rosas. Aí ela colocou um N, que eu acho que eu nem tento, eu acho. Ai, Ana, tem que tentar, sim. É só tentando que você vai... Vai pegando o jeito. Olha aqui no meio, gente, ó. Cida, vou fazer isso, obrigado. Faz isso, Cida. Pega o risco. Né? A cor você pode escolher. Não precisa ser essa cor. E veja como que eu vou fazendo as pinceladas com o pincel. Conforme tá secando aqui, gente, ó. Eu tô clareando de novo as pontinhas Pra dar mais luz. Né? Aí você vendo as minhas pinceladas aqui Você vai conseguir fazer. Tenho certeza do que eu tô falando. Vou fazer mais uma aqui, então. Aí depois a gente faz umas folhinhas, né? Quando eu quero escurecer Eu já entro com a minha cor mais escura. Por exemplo, aqui. Eu quero escurecer essa partezinha. Então Eu venho com essa cor aqui já. Né? Aí eu venho com a minha cor principal. E sempre que eu não for iniciar Não inicie em tecido escuro Faz no tecido claro Tá? Que daí fica mais fácil Tecido escuro é mais trabalhoso E de dentro pra fora É escuro Pra você fazer essa divisão das pétalas, ó Tá? Então você escurece Anamélia, eu fiquei guardando a live do assistente Na sexta-feira e ele não fez Não tinha como fazer, Anamélia Nós tivemos o evento da quinta-feira Do curso Do curso Daí na sexta, quinta, sexta Tava bem Tava bem corrido Pra separar as turmas e tudo Então, olha Ainda tá um pouco corrido É Então Fica sempre um pouquinho Anamélia, tô mutuado Os dias Logas após que eu faço o evento do lançamento Mas é normal isso A gente já sabe, né? E daí Assistente já tem umas desculpas a mais Agora uns dias aí Agora a desculpa é dos eventos Mas é verdadeira essa desculpa Então Você viu como eu sou bom de desculpa, Anamélia? Sempre tá a favor dele É o tempo o meu favor Até isso eu tenho o meu favor Vê isso? Além de pintar muito bem Eu tenho o tempo o meu favor Ai, meu Deus Ele podia me dar uma folga hoje, né? Anamélia Ele podia ter iniciado a live hoje Mas não sei o que acontece Aí chega na hora Ah, vai você, né? Uhum Tô pensando em lançar um curso só pra homens O que vocês acham? Né? Porque os homens pintam muito bem, gente Os homens que fazem pintura Dão show, viu? Só que daí O interessante era se ele fizesse, né? Ai, ai Ó Vou pincelando Vou intercalando Uma com a outra Vou indo Vou voltando Tá? E é assim Que a gente vai completando as pétalas Aqui meu risco tá tão fraco, gente Que eu nem sei Certo onde que tá Essas coisas aqui Anamélia Passa o pincel pra ir Ainda dá tempo Olha, ó E daí? O que que você diz? Vou pensar no caso Até o final Eu vou ali e pego no pincel Pra você Tomar essa curiosidade No finalzinho da sua live Ih Tô vendo Ele corre no final, né? Ele foge Não quer nem aparecer nos vídeos De vergonha Sei não, Anamélia Acho que esse negócio aí Tá muito enrolado Muito enrolado Quando começa a enrolar Eu acho o seguinte Quando alguma coisa Começa a enrolar Pode saber que não vai vingar Né? Vou fazer já Essa partezinha aqui, ó Tá se levando Tá difícil, né? Anamélia Oh, meu Deus do céu Tá difícil Mas quem sabe O maior dá certo Muito longículo Mas Eu tenho medo Eu me esforço demais E a Rosane perdeu os alunos Mas que coragem Você tem coragem De ficar falando isso Vergonha na sua cara Eu sou um sucesso Ai, meu Deus do céu Você é só boca aberta, né, gente? Só boca aberta Depois que eu tenho a base Gente, pra jogar o branco Em cima Fica bem fácil, tá? Que nem aqui Eu não tenho o risco certo Então eu vou jogar aqui As pétalazinhas É o que vai definir É... A minha rosa Tá? Tem muitos modelos de rosa Gente Muitos Eu tenho até no meu Instagram Lá Umas bem elaboradas Tá? Essa aqui não é muito elaborada Tá? É bem mais fácil Tá? Você faz a base E depois você vem com as pinceladas Como eu ali Eu fui fazendo já É importante Fazendo assim Se você não tem muita experiência Pra você não ser perdendo No risco Tá? Mais ou menos aqui A gente vai fazer Aquela parte mais escura Aqui dá pra usar Até o preto Se quiser, tá? Mas eu gosto De usar o berinjelo Eu acho que fica Bem legal Feita a base Aí você pode Estar optando Que nem aqui A gente pode Estar fazendo Nessa barriguinha E eu falo Regina Duarte Oi, Rosane Cheguei Oi, Regina Tudo bem com você? Já bem-vinda, tá? Janaína Ferreira Boa noite Boa noite, Janaína Seja bem-vinda Daí a gente clareia Um pouquinho mais Essa partezinha aqui Daí você pode Estar fazendo Um desenhinho Com o branco Tá? Regina Tudo? Que bom, Regina Sandra Sandra Boa noite Oi, Sandra Tudo bem? Seja bem-vinda É a Sandra Pagliarini? Isso Já começou a pintar Lá, Sandra? Já olhou as aulas Como é que tá? Aqui você vai fazer Algumas pinceladas Assim Pode só tá correndo O pincel também Tá? Agora eu lavo meu pincel Aqui nessa parte aqui Regina Eu estava costurando A barra dos panos de prato E fiquei entertido Ah, tá A gente se esquece Né, Regina Daí Verdade Daí vai que vai Coisa que mais enterte É isso aí Meu Deus Essa rosa Eu falo que ela é fácil Gente Porque Você vai fazendo As pinceladas Sabe? Lusaneira Parece bem fácil Mas na hora de fazer Fica difícil Sandra Eu não comecei Tô terminando Um trabalho antes Ah, ok Sandra Não esquece De entrar no nosso Grupo VIP lá Tá? Aí você vai fazendo Essas pinceladas Aqui Do jeito Que você achar Tá? Por isso que Lusaneira Não é tão Difícil Se você parar E entender A rosa Eu sempre falo Você vai dar O desenho Das pinceladas Nessa rosa Aqui No caso Né? Aqui Gente Como o risco Não saiu Aqui Eu vou colocar Mais um pedacinho Aqui da pétala E daí Acho que vai ficar Mais legal Aqui tem as folhas Também Mas você tem que Perceber o seguinte Um conjunto Né? Então Vamos fazer certinho Aqui Que Esse risco Já tá Meio apagado Mas a gente Tem que Quando não dá Pra ver Tem que ter Essa Essa ideia Da Que falta Né? Um pedacinho Então Eu prefiro Colocar mais um pedaço Aqui Independente Você tem a folha Tá? Mesmo Que no meu risco Eu não tenha Ok? Luzanina Eu vou tentar Ele te mostra Lá no grupo Isso Isso aí Acho que foi a Regina Mesmo Que achava Que não dava conta De fazer rosa Né Regina Não foi você? Regina A imagem está Meia turva Ah A Regina Já passa Tá? Eu não sei Por quê Não sei se a internet Que fica lenta É A gente ainda Não conseguiu Descobrir E não foi Regina Eu acho Foi sim Foi né? E você acabou Dando conta Não foi Regina? Porque você começou A fazer umas rosas Muito bonitas lá Vou fazer uma aqui Virada agora Tá? Ela não é toda aberta Ela é mais virada Então a gente vai fazer Ela mais virada Aqui tem uma A rosa virada Que nem essa aqui Sempre tem que ter Pra gente perceber Que ela tá virada Lógico Ela não vai ter Essa abertura Mas Ela tem que ter O que? Os cabinhos Aqui No caso Que nem aqui O verde Né? Tem que ter Esses cabinhos Dela virada Que é Onde vem O verdinho Debaixo dela Né? Regina Consegui sim fazer É isso aí Então essa partezinha Aqui vai mostrar Que ela está Viradinha Tá? Por isso que eu já fiz Aqui pra vocês Ir vendo Agora Então a gente vai Entrar aqui Com a bundinha Dela Tá? Depois aqui A gente dá Uma melhoradinha Na outra pétala Porque Acaba às vezes Encostando um pouquinho Né? Eu vou até Pegar um pouquinho Do meu Siena natural Pra fazer Só o amarelinho Aqui Tá? Tá? Aqui nesse lado Também Isso Tó Agora É ok Agora vamos Continuar com o branco E depois a gente Vem com Com o vermelho Maria Silva Boa noite Boa noite Maria Silva Tudo bem? Maria Silva Sempre está Nos acompanhando Né? Janaina Ferreira Minha filha Cíntia Bianca Está pedindo Pra você mandar Um beijo Para ela Oi Cíntia Cíntia Bianca Né? Não Calma É Filha Cíntia Bianca Isso Um beijo Pra você Seja muito bem-vinda E obrigada Por estar aqui Na live Tá bem? Maria Silva Tudo bem sim Que bom Agora Essa partezinha Aqui Vou fazer Só uns Contorninhos Aqui Aí depois Se precisar A gente Dá mais Uma reforçadinha Tá? Que eu gosto De ir fazendo Pra vocês E podendo Ver, né? Aí nem que Depois Temos que Dar uns Retoques Esse arranjo Aqui, gente Ele tem Bastante As rosas Tem todas As folhas Tem passarinho Tem ovo Tem ninho Então Não tem como Eu terminar Hoje, né? Então Quarta-feira No Instagram A live Às 8 horas E vamos ver Se está aqui De novo Com esse arranjo Vamos dar continuidade É um arranjo Bem composto Mas Vale a pena Tá, gente? Vale a pena Vocês verem Do começo Ao fim Porque Daí É Não tem problema De Ver a pintura Já Mas Primeiro se sabe Tudo que foi feito O que eu faço Às vezes Uma rosa Mas se sabe Que eu estou ensinando A rosa, né? Então assim Dá pra acompanhar Bem legal Maria Silva Rosana Você já fechou O carrinho de venda Do seu curso? Eu acho que fechou Hoje Não sei se fechou Hoje Vai fechar amanhã Até agora Eu não sei Certo Acho que não Você sabe me dizer? Você fecha amanhã? Eu acho que fecha hoje Hoje É Tá pra fechar hoje O carrinho Mas qualquer coisa Me chama Que daí Eu posso ver ali Com o pessoal É só mandar Uma mensagem No privado É Que daí eu vejo Piara Marques Boa noite Rosana Está muito linda Essa pintura Beijos Obrigada Senta Martins Está muito linda Essa pintura Obrigada Beijos Muito beijos Maria Silva Tá bom Obrigado De nada Maria Silva Obrigada Qualquer coisa É só me chamar Tá? Deixa eu ver Como é que está Dá pra ir vendo Né? Bem Ó Aqui Deixa eu pegar Um pincel menor Por quê? É importante A gente agora Entrar Muitas partes Aqui Não tem como eu fazer Vocês viram Que eu fiz Esse fundo aqui Escolhi um verde Tal E fiz Né? Então agora Aqui no meio A gente vai entrando Junto com a pintura Tá? Sempre vai fazendo Com a pintura Que daí Ela vai ficar Bem certinha Porque por Ó Vocês viram Que eu tirei O risco ali Né? Mas sempre Às vezes Falta um pedaço Não está coerente Então isso Você vai observando Tá bem? Aí você vai Completando Quanta coisa Gente Eu já Corrigi Com o meu fundo Que uma pétala Às vezes Fica meio Torta Tudo isso Eu faço Com o meu fundo Né? Deixa eu achar Meu preto aqui Pra mim jogar Um pouquinho De preto Sandra Tá ficando Muito lindo Obrigado Sandra Vou jogar Um pouquinho Do preto Tá? E depois Eu vou dar Umas pinceladinhas Do verde Musgo Claro Que daí Dá um ar Que tem folha Tá? Ó Como se fosse Uma folha Aqui Tá? Então a gente Dá essa Faz um escurinho E dá Essa pinceladinha Tá? Aí vem Descendo Aí o importante O que que é? Eu entrei Com esse Fiz esse Essa partezinha Aqui De um fundo Ali no meio Né? Então eu vou Dar uma Reforçadinha Aqui Na minha Pétalazinha Porque Eu entrei Com o verde E ele Acaba Entrando Né? Então você Coloca um pouquinho Do branco Em cima Que daí Vai ficando Bem Perfeita A sua pintura Luzanira Muito linda Obrigada Luzanira Ai A Luzanira Muito querida Gente Como eu quero Te conhecer Também Tá Luzanira Um dia Ela Olha os dias Pintura Das minas Lá do grupo Tem uma voz Tão querida Fico muito feliz De você Estar lá Também Tá Luzanira Toda hora Eu tô falando De você Como você É uma pessoa Parece muito Boa Sabe Agora eu vou entrar Com o amarelinho Bebê Aqui do lado De cá Uma folha Tá gente E vou pegar Um pouquinho Do meu branco Vou puxar A pontinha Aqui Dessa folha Obrigada Sil A Sil A Sil Foi uma das Ganhadoras Também Lá do Do Telegram A Sil É uma das primeiras Também Do nosso grupo Quem ainda não está No Telegram E quiser entrar O link está aí Fixado Né Instagram E no Telegram Isso E ela Também Fiz uma Brincadeira Lá E daí Ela ganhou Né Sil Eu não conheço Ninguém Do grupo Mas Eu já sei Assim por nomes Regina Duarte Está maravilhoso Obrigado Regina Todas vocês São muito Queridas Zanira Vamos sim Quando eu for Entrar Já Vai Minha Neta Isso Mesmo Você já sabe Que você vai ter que passar Aqui me conhecer Né Para nós tirar foto Mandar para o pessoal Do grupo Então eu entrei Então eu entrei Com o fundo Agora eu vou dar mais Uma Pinceladinha Aqui Na minha folha Né Então você vai Trabalhando o fundo Junto com a sua pintura Vou fazer mais Essa folha E vou fazer Essa rosinha Bem fofinha Aqui no canto Ainda Tá Porque senão Daqui a pouco Minha assistente Já vai falar Da hora Já está quase Olha 40 minutos Não Mas eu vou fazer Essa rosinha ainda Tá Regina Duarte Você é uma pessoa Maravilhosa Vocês que são Regina Você também Nossa Sempre está participando Das lives Uma querida Vocês Eu sou muito grata Por conhecer Todas vocês Nem que seja Virtualmente Né Mas Vocês são 10 Então agora Vendo lá Decado de novo Com o amarelinho Bebê Tá Vou pegar Um pouquinho Do meu preto Só pra fazer Uma Um pouquinho Diferente Tá Ó De nada De nada De um lado Eu peguei Um pouquinho Do preto Limpei bem Meu pincel No pano Silvânia Eu amo Comentar Seus histórias Ai que bom Se eu tava falando Agora há pouco Né Com a Marluce Que a Marluce Também comenta Que eu gosto De fazer isso Pra ir conhecendo O meu público Sabe E por causa Da aposta Que eu faço Em arteterapia Isso me ajuda A desenvolver Os meus temas Nas pinturas Porque Que nem eu sempre falo Além de eu ter A minha profissão Que é Os meus cursos E tudo Mas eu tenho Um intuito maior Que é Ajudar vocês Por trás Da pintura Sabe Eliente Queria ter a mão Leve assim Ah meu Deus Só um minutinho É Van Machado Acho lindo Pintura em tecido Além de parecer Muito relaxante Luzanira Mas a pandemia Não quer deixar Ai Quem que falou Que era relaxante A Van Machado E é mesmo Tá Eu tava falando Já comendo Da Luzanira Eu tava falando Aqui agora Né Da importância Que é relaxante E é verdade Tá gente Eu falo isso Porque eu sei Que é verdadeiro Então É A minha maior Satisfação é essa O que a pintura Faz Por trás É Mão leve Você vai adquirir Com o tempo Nas pinturas Tá Isso Não te preocupe Que se você faz Pintura Você vai chegar Até a mão leve Tá Tenha paciência Contigo Com o tempo Tu chega E A pandemia Pois é A pandemia Tá difícil Pra todos Né Luzanira Mas Vamos Vamos ter calma Que se Deus quiser Logo vai dar tudo certo Né O que eu queria comentar Com você Gente Então Tem uma pessoa Que Comprou Né O meu O meu curso E eu fiquei muito feliz Por ela ter comprado Por quê Porque ela sofre Uma depressão profunda Tá Ela tem dois filhos Autistas É uma moça nova Certo Ela não Não tem vontade Mais de sair da cama E Tudo isso E eu conversei muito Com ela E Eu tô tão feliz Porque Ela comprou o curso E ela não saía Então ela já saiu Pra comprar os materiais Sabe E eu venho conversando Com ela Eu tenho certeza Gente Como aconteceu comigo Que eu vou conseguir Ajudar essa moça A encontrar um sentido E eu tenho certeza Que a pintura Vai ajudar ela Silvânia Hoje eu comecei a pintar Um jogo de cozinha Com rosas vermelhas também Amanhã eu vou postar No grupo do Telegram Faz favor Posta sim Rosa Maria Boa noite Tudo bem? Oi Rosa Maria Tudo bem E você? Luzanira Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai sim Luzanira Vai sim Eliette Ferreira Desculpa perguntar Ok? Pode perguntar Eliette Pode Mas qual é o melhor Tecido para iniciente? Sacaria Esses que Que nem eu tô pintando aqui agora Pano de copa Sacaria Sacos Uma trama bem Uma trama bem fechada Ele já sabe Pode explicar aí Para elas Tem que explicar Então explica Que ele já sabe De tanto eu falar Fala aí Não só tem que ser Uma trama fechada Porque senão Fica muito ruim De pintar Isso Porque a trama Muito aberta E que a gente fala É que nem aqueles Que fazem ponto cruz Né? Então para quem Está iniciando É meio Não fica legal Então Sempre olha Quando você for Comprar os sacos Se ela é bem fechadinha A trama Tá? Quanto mais fechada Mais fácil de pintar Mais fácil de pintar Mais bonito fica É isso É isso Vai sim Rosane Deus está com você Amém Obrigada Viu e Ana Amélia Duvido que eu sei pintar Eu sou demais Ana Amélia Foi muito engraçado Hoje Não sei quem que pediu Lá do grupo Sobre a sacaria E ele falou Você tem que falar Que é bem fechada a trama Eu falei Ai eu não aguento isso E eu tinha esquecido De falar E ele me lembrou De tanto ouvir falar Trama bem fechada E ele falou Fala que é trama bem fechada Não está em cima da pintura Ai ai Assim está bom? Agora melhorou Aí tem uma linha de curvar Né? Mas é isso De tanto ouvir falar Por isso que eu falo Ana Amélia A hora que ele pegar o pincel Eu não duvido nada Que ele não vai pintar Viu? Porque vê demais Né? Vê demais Eu pintar Agora gente Eu vou fazendo uns riscos Imaginando que sejam Umas pétalas Uns desenhos Importante Aqui o miolo Que faz parte Tem que ter Para fazer o formato Ó Sabe? Tem que ter Essa parte do miolo Aqui dá para Você pode até colocar Até vou pegar aqui Ó Você pode colocar Uns Luzanera Que bom Vai ajudar sim Luzanera Vai ficar bem Feliz pintando Pois pintura Deixa bem É bem isso Luzanera Ai Estou muito confiante Sim Silvana Santos Acho lindo o apoio Do seu esposo Obrigada Ele me apoia mesmo Eu não posso reclamar Apoia muito mesmo Eu acho que daí Sabe o que acontece? Ele acha que daí Eu não incomodo Se eu faço alguma coisa Porque no fundo É isso Ai Ai Mas ele sempre me apoiou Gente Graças a Deus Nesse lado Eu não posso reclamar dele Mas só nesse lado Tá gente Falou que eu sou quase um Olha Eliette Ok Vou ver Ver outros vídeos seus Para acompanhar Direto E começar essa terapia Faço crochê Ponto Cruz Costura E faço muitas coisas No PC Quero ocupar Mais minha mente Então procura Tá Dá uma olhada No meu Instagram Olha os vídeos aqui Tá Se não tiver no Telegram Vai no Telegram Isso Entra no Telegram Que é gratuito lá Eliette Adoro suas aulas Anamélia Delisão É um sucesso Anamélia Olha gente Que rosinha fofinha Essa aqui é bem pequenininha Aqui eu carreguei Um pouquinho mais Que vai penetrar Um pouco De tinta E as pétalas Você pode pegar um pincel menor Depois E correr aqui no meio Para fazer essa parte Um pouquinho mais escura Que nem aqui no caso Eu estou usando berinjela Né Então você pode escurecer Um pouquinho Entre as As pétalas Colocar aqui O miolinho Rosa Maria Cheguei agora Qual as cores Que você está pintando? Ó Essa aqui Que eu estou agora Fazendo esse escuro É o berinjela Tá Berinjela Vermelho profundo E o branco Elieta Sou do Jordão Baixo Recife Pernambuco Ai Adoro esses lugares Que joia Eu ia até perguntar Quem está Assim que eu não conheço Tanto Qual cidade que é Obrigada por ter falado Tá Boa lembrança Aqui Recife é muito legal É né Lugares lindos Deixa eu ver como é que está Dá pra ver bem a pequenininha Dá né Quer que eu abra um pouco? Eu vou deixar Obrigada Rosa Maria Aqui tem pétalas caídas ainda Esse arranjo vai ficar lindo no final Gente Aqui tem mais duas Tá E vou fazer agora essa Dá pra fazer uma folha ainda agora? Iara Marques Sou de Porto Alegre Porto Alegre Rio Grande 48 minutos Ah ainda dá pra fazer O que que não termina Essa parte de cima Você está falando É agora eu vou fazer Essa folha Isso Olha já está querendo Me acelerar Gente Ah eu achei que você ia fazer Com a parte de baixo Eu falei Meu Deus Olha Eu tenho uma vida Além da pintura Ah é Vai dizer A vida além da pintura Gente Sabe o que que ele quer? Ir lá ver televisão Ver um filme Ver um tiktok Oh meu Deus Como eu gosto de um tiktok Gente Não sei se vocês veem também Mas como é besta De ver um tiktok Minha filha Rosa Maria Eu sou de Aralanguá Santa Catarina Nós moramos perto Nós somos de Balneário e Camburu Isso mesmo A Anésia Boa noite Estava perdendo Oi Anésia Que fácil fazer essa rosa Ai ó Sandra Até que enfim Alguém falou a verdade Obrigado Sandra É fácil Não é? Você tira Que nem eu falo Para as meninas Gente Pega o vídeo Acompanha Faça Que dá certo Tem testemunha aqui ó A Regina Não vou esquecer Ela entrava nas minhas lives E falava Ah que eu vou dar conta De fazer rosa Vai ver as rosas Que a Regina está fazendo hoje E é isso Tá? Não fale É difícil Tente fazer primeiro Tá? Todo mundo é capaz Acredita nisso Aqui vou fazer uma folhinha também Não tem no risco Mas eu vou fazer Luzanira Vou tentar Isso aí Luzanira Tenta e pode estar lá Para nós ver no grupo É Regina Duarte Verdade É isso aí Eu lembro muito bem Me marcou isso Regina Aí depois que eu não vi As suas pinturas Eu fiquei assim Encantada As suas rosas Né? Vou fazer essa aqui Você viu como é rapidinho Uma folha E eu tô Digamos É Colocando Que nem agora Aqui vou colocar Um pouquinho do siena Mas é só O verde oliva Um pouquinho do amarelo Vou usar um pouquinho Do sepia aqui Tá? Regina Essa folha aí Do lado Você usou Que cores? Essa aqui Que eu tô fazendo Agora Eu acho que Eu acho que essas do lado Que tem em cima Elas estão Verdes um pouquinho Mais claras Aqui Aqui Em cima Lado esquerdo Aqui? Em cima Lado esquerdo Aqui Em cima Em cima Do lado esquerdo É aqui Mas é que aqui Tá um delayzinho Ah, tá Aqui Tá, vamos ver qual que é Acho que essa Tá pensando Aqui do lado de cá Do lado esquerdo É Sépia Isso E branco E amarelinho Opa, aqui tem um fiozinho Deixa eu puxar aqui Eu quero um bem fininho aqui Tá, mas bem fininho mesmo Então eu peguei meu pincel zerinho Agora eu usei um pouquinho Do Siena, né Da Iusep E o amarelinho bebê Nessa que eu tô fazendo agora Agora eu vou usar um pouquinho Do preto Regina Minha sogra amou a almofada Que fiz pra ela Com aquela rosa amarela Aí, ó Imagina se não Com certeza Hã? Ela são bons A gente não tem, né Porque ela deu pra sogra Eu não falo pra sogra E nem todo mundo é ruim Tá vendo? Ai, ai Coitada Espantou tanto a minha mãe Que ela vai nem ir nas lives mais Regina, essa folha Que parece ser cinza Isso Ah, esse aí Eu usei o verde Aqui eu usei cinza e branco Tá? Cor cinza mesmo Cinza e branco Essa que parece cinza Que é umas lá do fundinho, né Aí elas ficam assim Toda vez que eu faço Uma pintura perto De uma que já tá pronta Eu sempre tenho que dar Uma correção E daí fica mais Certa que Está ok Agora eu vou usar O verde musgo claro A gente vai fazer Mais essa aqui, né Com o cep Com o cep E ela vai Ficando de um ladinho Mais clara Né Gente, ele já tá parado Aqui do meu lado Tá? Já que tá querendo Que eu termine a live Já vou fazer mais uma folha Aqui E vou dar mais uma clareada Aqui Com esse verde musgo Tá? Toda vez que eu tento Fazer essa dobrinha Eu tenho que sempre clarear Um pouquinho dentro E daí eu venho aqui Pro lado de fora Com esse couro Aí depois a gente dá uma Misturada Nas cores aqui É na melha Fica quieta assistente Ô louco Eu tô em silêncio Não abri a boca Xinga aí na melha Xinga mesmo Tô aqui pertinho Corrigindo o zê Ai meu Deus do céu Agora eu vou usar o cinza Pra fazer dessa folha Tá em pé aqui Do meu lado Aqui ó Ai meu Deus do céu Ele sabe que quando eu começo A pintar Eu não tenho hora Pra parar Então se ele não Me atualizar Eu fico aqui Né Aí depois Só dá eu Aqui na live Né gente Essa aqui É uma folhinha Um pouquinho dobrada Tá Ó Então eu usei Um pouquinho do cinza De um lado E usei o verde O liva do outro Né Aqui vou usar Um pouquinho mais Do sépia Nessa aqui ó Só pra fechar aqui Olha aí Tá É na melha Já quer terminar Tá muito seco Luzanera Olha só Corrigindo os erros Meu Deus É muita audácia Né Luzanera Fala a verdade Olha gente Mas hoje até rendeu bem Nessa uma hora Né Olha só Como ela ficou Bem Para baixo Né O que quer dizer O miolo Sabe Você percebe Que tá lá dentro Por quê Porque tá bem escuro Lá Ok Tá bem escuro Lá dentro Pro lado de fora Claro E lá dentro Bem escuro Olha aqui Tá Esse é o segredo Da profundidade Pra parecer Pra parecer que está Bem lá dentro Essas são as viradas Né Ai Acha cedo também Regina Ai meu Deus Olha aí ó Tão reclamando Com você Tô conversando Fazendo fofoca Falando aos maridos Obrigada Sil Anamélia Olha só Gente Eu vou deixar Esse passarinho Pra quarta-feira Ele tem duas cores Três Bem dizer Ele tem Sépia Verde Musgo claro Um pouquinho De branco Gente Só Esse passarinho E daí aqui Ela tá pedindo Pra mostrar o assistente E daí vem Esse vaso de porcelana E mais As rosas Tá Vai ficar lindo Gente Olá O assistente Olá Tudo bem Olá Já passou Vira a cara Do sucesso Olá Tá aí o assistente Gente Ai meu Deus Agora lá Vejo a mão do pintor A mão do pintor É uma excelência Em pintura Ah isso Maria Tenta sim Tenta Olha eu tô tirando Meu cachecol Que eu tô com calor Tá gente Aqui tava frio E agora tá calor Boa noite Beijo Luzanira Beijo no coração Já fugiu Já fugiu Um segundo lá Pra mim Pra mim não chamar Mais Fez assim Com a mãozinha Tchau Fui Boa noite Yara Um beijo No coração De todas Muito obrigado Pelo carinho Gente Quarta-feira Beijo Sandra Quarta-feira Lá no Instagram 20 horas Vou dar continuidade Tá bem Beijo Meninas Durmam bem Se cuidem Tá